e aí galera estou aqui no vídeo canal tô dizendo pra vocês black ops 2 galera black ops 2 partida pública em contrapartida núcleo mata mata equipe 19 tô no nível 19 então direto overflow eu gosto desse mapa mata mata equipe acabem com eles tô de pó jogando um pouquinho de pó nossa tá lagada e eu meio gripado o bem kill na cara dura tô sem silenciador galera então nossa vamos ser refeio e aí eu vou sentar o machado e nós entrei no final já cara que negativo ainda beleza entrei no final ele fica negativo ajuda bastante entrar no final ele fica negativo em último ainda é mas nosso time ganhou né 067 067 o que o pdw né o pdw pô p pô agora que eu notei que eu tava lendo o nome dessa arma errada beleza tá sabendo legal pdw tá silenciador nela eu vou ter que tirar alguma coisa já vê que eu vou tirar sei lá sei lá tem o machadinho é uma bastante machadinho dá pra tirar outra coisa eu passei a usar bastante fantasma porque dá pra você saber se o cara errar aqui ou não que é mais fácil se você identificar é que quando o cara te mata de um jeito muito estranho o coelho da sala porque lá subiu todo mundo é um jeito muito suspeito e aí você fica suspeita né mas você tiver de fantasma é mais difícil porque o vante não você não aparece no vante só aparece no versátil é mas no vante não o cara subiu o lugar que você tá só se de ouvir passos né o pior standoff standoff e vai começar ah começou bem tem alguém com algum sem graça aí com mod tem dois pontos de ping além de tudo eu tô me conformando já galera eu não tô nem mais trocando de sala você fica rodando um tempo pra achar um jogo bom quando acha não é bom não nossa errei todos os tiros deu assistência o cara passou o devinho aqui ó e aí o cara sai que esse cara que tá 13 barra zero aí o nosso time não 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 é não 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 fica assim, os cara nem fica do time inimigo Ah, eu vou... Tá me estressando ficar andando na toa não vou ficar correndo mais não só ir fora quando é assim é chato demais que você fica correndo atrás de kill e não vai porque os cara sai ou fica pouca pessoa na sala olha lá os cara de mim que tá tudo saindo com certeza eu acho que foi ele porque apareceu no início olha lá, tirando ele não acerta, olha aí olha lá, tirando ele não acerta, olha que vacilo olha lá, o cara matou eu, ele não consegue matar ah, sai fora eu vi os cara tudo atirando nele e não morreu acho que é fodão tô até meio desanimado olha aí sim, eu só vou ter que parar pra olhar da hora, hein olha olha o bichão, eu estou em mim mano, o time do inimigo joga TB, os cara não conseguem matar, olha olha porque ele tá com shield shit, shit, shield vou dar shields ele é o tal do bicho, olha o jogador pro pro isso é louco, caldando de um lado pro outro isso é louco, caldando de um lado pro outro tem que encher o time do inimigo tem que encher o time do inimigo o cara tá 30 barra 0 não pegou o nucleic, ele usou o enxame enxame não, é os dog ok show 12 show 12 e 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 Vou sair fora ou procurar outra Nossa, eu tô gripado ainda Os caras da Pitu aí Os caras falam que eles usam também Tem que usar mais cara aqui, que esses caras é meio foda Porque eles são um time, então eles ficam juntos Eu acho, né Eles conversam entre si, eles estão em grupo Você pode ver ali que tá mostrando que eles estão em grupo Se você não tiver com hack, tá bom Tentar usar mais cara aqui, que esses caras ali Eles são meio embaçados Tudo tem alguma coisa a mais Que eles não querem passar vergonha no clã, né Algumas pessoas falam isso Alguns eu achei já com hack mesmo Jogar marmito é bom Não jogar marmito, que bom Deu tempo de matar o amiguinho dele Tem um cara em cima do jato, time Em cima do jato lá, cuidado Até que não, parece que eles estão jogando Na borda da ira, quer dizer Aqui os caras falam mal desse time Acabou a minha munição Parece que não, parece que eles estão jogando Na borda da ira, é, quer dizer Aqui, você tá ligado que estragam o jogo Antes de jogar com Porque ninguém fica na sala inimiga, né Ainda não, parece que eles estão jogando O que tu pajé? Nossa, varou o que ali? Tava na onde isso, cara? Darua Tem um cara aqui, ó Nossa, que mentira Ah, migrando um host Tô louco, migrando um host por quê, time? A sala tá até boa em vista das salas passadas Eu também não gosto muito do respaldo desse jogo Só ficou nós três, cara Não é que mentira, deu... Uh-huh Esse pulinho desse que é foda Porque você tá atirando os caras antes Você dá esse pulo aí, tipo, desvia das balas É mó mentira, velho Eu pulo também Mas não é sempre não que eu lembro de pular Eu pulo abaixo Morri, eu vi ali, mas não tinha nem munição mais Era assistência Uma vez me chamaram pra entrar no clã da Pritu, mas eu não sou muito de jogar um jogo só Então pra mim participar de um clã é foda porque eu não fico só no jogo Nada contra o clã dos caras Que vem do subredeiro da escada Sim É ruim aquele skunk que fica campeão de 12 no lugar só Isso é estresse, mas o cara que sabe ruxar Só que eu tô ruim, pacas O cara desse time dele sumiu? Por quê? Sabe por que é esse bico? Tem coisa errada aí 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 Nossa, que vez que eu sou, cara Tentei no pé do cara Vou usar meu Hot Wheels Aí o Hot Wheels, fomos Valeu, carinha por ficar parado Obrigado Ficou mais fácil de matar assim, parado Pega a arma do show Cadê? Tem que segurar o X e apertar com força Meu controle tá ruim Tô me estressando nisso aí Tem nem 10 anos que eu tenho esse controle Ele tá desse jeito Oh, shit Não, agora eu morri Mas foi da hora, cara Foi dois caras que eu matei em sequência Teve uma diferença assim de tempo Não foi tão junto, mas foi da hora Nossa, graças a Deus do meu lado Me viu, morri Horri Os caras tão ganhando, hein Olha, tem um cara camperando aqui embaixo Tino, cuidado Tem um cara aí dentro Tava camperando aí Deixinho, trouxe, cara aí E aí E aí E aí O que é isso? Nossa, deu uma mencada travada aí também, não foi? Para mim deu a impressão que tem uma travada Ganhar ainda, mas fiquei positivo, 30 barra 18, beleza Positivo, tá bom Então galera, esse foi o meu vídeo aí de Black Ops 2 Quem gostou deixa seu like, compartilha com os amigos Inscreve no canal, que não foi inscrito Valeu, falou em nós, até o próximo vídeo Tchau Tchau